Bom gente, olha, a Polícia Rodoviária Federal realizou a operação IRCUS-Piauí com foco na recuperação de veículos clonados, roubados ou adulterados. Quem vai trazer as informações pra gente ao vivo é a Gorete Santos. Vamos chamar a Gorete aqui pra trazer pra gente essas informações, essa operação da PRF. Daqui a pouco então, Gorete já tá posicionada. Oi Gorete, traz pra gente essas informações por gentileza. Pois é, Aline, um grande resultado dessa operação que durou 10 dias aqui na capital, mas também nos municípios de Pedro II, Castelo do Piauí, Luzilândia e Esperantina. Foram 232 veículos recuperados entre carros e motos. A gente vai conversar agora com um dos coordenadores dessa operação, da Polícia Rodoviária Federal, que tem o apoio também da Secretaria de Segurança do Estado, o inspetor que está conosco, Jairilson Clípio, trazendo mais informações pra gente a respeito desse trabalho que foi executado e que felizmente teve um grande resultado, mais de 200 veículos, muitos deles roubados, outros também foram recuperados por outros motivos. Na verdade, o inspetor, né, carros adulterados. O que vocês verificaram ao longo desses 10 dias? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que participam aqui da transmissão. Bom, foram 232 veículos, desses 232 veículos recuperados, tem veículos que estavam com registro de furto e roubo, veículos íntegros, né, e teve veículos que foram adulterados, e desses veículos adulterados, alguns nós conseguimos identificar o veículo original que constava também com registro de furto ou roubo, e teve alguns veículos que eles só estavam adulterados, e esses veículos adulterados a gente ainda não conseguiu chegar no original, porém eles vão passar por um processo de perícia, onde a equipe da perícia científica vai tentar ver se consegue identificar o original pra gente poder fazer a devolução ao proprietário que teve o bem ali roubado. Houve prisões? Houve algumas prisões na cidade de Pedro II e Castelo, onde o delegado que participou da operação, né, entendeu ali que configurou a autoprisão em flagrante por achar que teve algo doloso em relação aos crimes ali das adulterações e do furto e do roubo ali. Bom, neste momento deve ter muita gente, na verdade, já imaginando, meu Deus, será que conseguiram recuperar o meu, né, porque com essa grande quantidade... Qual a informação agora pra quem teve veículo roubado ou passou por algum tipo de problema em relação à clonagem de placa, por exemplo, e de repente pode estar com o veículo aqui, o que fazer? Vocês vão entrar em contato com essas pessoas? As pessoas devem vir ao posto da Polícia Rodoviária Federal? É, essa é uma preocupação até com a gente, né, porque as pessoas às vezes querem já vir direto, tentar verificar e reaver o bem que tão sofrido teve sua perda, mas a gente ainda precisa terminar esses trâmites, né, administrativos. Esses veículos foram encaminhados pra Polícia Civil, então o delegado vai ainda analisar e dar o encaminhamento aí necessário aí dentro da jurisdição e da circunscrição de cada órgão. E a Polícia Civil que vai fazer essa entrega ali junto conosco, e após a Polícia Civil certificar que aquele veículo é daquele proprietário, vão entrar em contato com o proprietário pra reaver o bem. Então a população pode aguardar que os órgãos de segurança vão entrar em contato quando tiver tudo certinho pra poder reaver esse bem aí. Quero agradecer então ao coordenador dessa operação, Polícia Rodoviária Federal Clipe, trazendo as informações pra gente aqui acerca desse trabalho que foi executado, dessa operação que durou 10 dias, vocês observam aí nas imagens agora, né, alguns desses veículos que foram trazidos pra cá, né, veículos que foram recuperados, muitas motocicletas, vários carros também, só que na capital foram mais de 130 veículos e o restante nessas outras cidades que nós havíamos mencionado, né, Esperantina, Lusilândia, Pedro II e Castelo do Piauí. Então, Aline, por enquanto é segurar a ansiedade, né, e esperar todo o trâmite que vai ser feito, da identificação, posteriormente a Polícia Civil deve então convocar todas as pessoas, né, pra que recuperem seus bens. Aline.